Quando eu era boiadeiro Tinha uma vida brilhante Gostava de trabalhar Só em negócios volantes Comprava, gado e vendia Em quantidade e bastante Sacava o cobre no banco Não precisava endossante Me lembro de uma passagem Que achei muito interessante Fui buscar uma boiada Lá nos campos de chavantes Levava quinhentos contos Pras despesas dos marchantes Oi, lari, lari, lara Dia da minha partida Eu tive um atenuante De marchar com a comitiva E a minha peonada adiante Era subida e descida Só campinas verdejantes Logo eu vi um automóvel Que vinha vindo distante Entre a poeira avermelhada Vi que o carro era importante Gritei pra minha peonada Não quero que o gado espante Não quero que o gado espante Encoste o gado depressa E repica-se o berrante Oi, lari, lari, lara Era uma garota linda Vinha vindo no volante Diz que chamava a Sabrina Me respondeu num instante Vi que era capitalista Sua fortuna é bastante Calculei mais de mil contos Só em pedras dei brilhantes Pergunto da onde eu era Sou da firma bandeirante Todos os negócios que eu faço Minha firma é quem garante Eu sou o dono da firma Não tenho representante Oi, lari, lari, lara Pensando bem o destino Veja como é interessante Fiquemos ali se gostando Não se esquecemos um instante Nunca mais vi essa moça Mas a saudade é bastante Daquele rosto moreno Daquele corpo elegante Um sorriso encantador Não esqueço teu sembrante O caos é que eu sou casado Levo uma vida importante Mas lembro desta passagem Quando arrepica um berrante Oi, lari, lari, lara Será que tem que seabなら Ter Name a Deus Tchau, lari, 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 lari E nas cara Sá, lari, lari A CIDADE NO BRASIL